Simpa, para os fanáticos uma loucura, para os alienados uma heresia, para os ignorantes o fim do mundo. O arrebatamento não acontecerá, morreremos, passaremos pela morte. E agora, o que vai ser das nossas vidas? Só que, por outro lado, pastores ganharam a sua vida pregando essa mentira. Jesus vai vim, Jesus vai vim, Jesus vai vim. Campanha da vinda de Jesus. Ficaram a vida toda pregando isso aí. E conseguindo, por conseguindo, ganhar dinheiro. E o que mais interessava, eu cheguei a ver um sujeito, de vez de pregar a palavra correta, numa campanha intitulada a vinda de Jesus, falar sobre dízimo. Então, Jesus vai vim arrebatar os dizimistas, não é os fiéis. Você pode estar na putaria, na porneia, sendo dizimista, vai para o céu. Porque o dízimo leva para o céu, não é? Dá o dízimo e leva para o céu. Porque a pessoa faz a campanha da vinda de Jesus. Vai pregar sobre dízimo na campanha da vinda de Jesus, o que fica associado. E se você não for dizimista, você vai para o inferno. E aí? Os fanáticos nunca aceitam isso. Eu fiz um breve vídeo de 25 segundos, no qual eu disse, o arrebatamento não existirá, não haverá. Vamos ter, lamentavelmente, que encarar a morte. Encerrei o vídeo. Veio o fanático e disse, ah, você está falando da minha igreja, está vendo? Eu já descobri que você é um herege. Este herege é o teu líder, teu pastor, que já está morto, que ficou pregando a vinda de Jesus, enriqueceu com a vinda de Jesus e morreu. Tá? O Bruno aqui não prega heresia. Mas como assim, Bruno? Estou confuso. Não haverá arrebatamento? Jesus não vai buscar a sua igreja? Biblicamente falando, sim. Mas do jeito que muitos pregam por aí, não haverá. Não é do jeito que o homem quer. Eu já fiz um vídeo aqui no canal dizendo isso. Tem gente que quer colocar Deus contra a parede e dizer assim, Deus, tu tens que vir hoje. Se tu não vir hoje, tu não és Deus. Não podemos fazer isso. Os próprios discípulos tentaram fazer isso. Está narrado, registrado na Bíblia. Eles disseram, Paulo disse, Maranata, ora vem o Senhor. Pediu para o Senhor vir. Mas o Senhor não veio. O Senhor, de fato, atendeu o pedido de Paulo. E muito menos de nós. Porque ele vem quando ele quiser. Se ele não quiser vir, ele não vem. Nós é que somos dependentes de Deus. Não é Deus que é dependente de nós. E quando eu olho aí nas redes sociais, o quanto eu vejo de gente ignorante da palavra de Deus. E a Bíblia chama aqueles que não conhecem a palavra de ignorante. Não é uma ofensiva? É uma afirmação bíblica. Dizendo, ora vem Senhor, Maranata, ora vem Senhor. Tem até um hino aí, tem gente que fez um hino. Ora vem Senhor. Até eu fiz um hino também. Maranata, Maranata. Não vou dizer que o pedido seja um pecado. Mas Deus vai atender esse pedido se Ele quiser. Porque dia e hora nós não sabemos. Do mesmo modo que esses fundadores de igrejas por aí. Eu não quero também citar o nome. Lá da década de 1800, 1900. Que preveram que Jesus ia vir em 1800, 1900. Ia vir no ano 2000. Ia vir não sei que ano. Tudo mentira. São verdadeiramente heréges. São verdadeiramente falsos. Porque o Senhor disse que nem guia e nem ora. Tivemos um falso profeta do YouTube aí. Que eu citei nesse canal. Dizendo que Jesus ia vir dia 4, não. Dia 8 de abril de 2020. Só se Jesus já veio para ele. Arrebatou ele e deixou os outros aí. Uma outra coisa que eu disse. E eu estou fazendo vídeos curtos. Que é para provocar reflexão. Sobre a palavra de Deus não ser a Bíblia. E chamar de herégeo também. Eu disse que a palavra é Jesus. A palavra de Deus é Jesus. A Bíblia foi escrita por homens. Foi copiada por escribas. Deus não desceu na terra para escrever a palavra dele. E a palavra de Deus está em todo lugar. Está na criação. Está na nossa existência. Está em todos os lugares. Agora reflita consigo. Você que foi atrás do pregador. Que dizia que Jesus ia voltar. Ia voltar. Ia voltar. Ia voltar. E morreu. Os discípulos no passado. Também acharam que Jesus ia voltar. 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 Paulo teve até que repreender. Pedro vai salentar. E muitos iriam zombar da vinda de Jesus. Mas puderam. Temos o sensacionalismo da vida de Jesus. Temos aqueles que pregam. Na sua ignorância. E que a gente percebe que não tem má fé. Deus vai perdoar isso. Agora tem outros que pregam para isso aqui. Que é um meio de controle. E eu te ameaço. Olha. Você tem que fazer isso. 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 Aquilo. Porque senão você não vai ser arrebatado. Senão você não vai ser ressuscitado. Controle das massas. É muito simples isto. E até hoje. Temos pessoas. Lamentavelmente. Que não vivem a vida que Deus deu. O presente. Que é essa vida. E ficam te massacrando. A vida de Jesus. Jesus vai voltar. Você não é nada nesse mundo. Você vai morrer. Poderam. Todo mundo vai morrer. E o curioso é que tem gente que diz ainda. que a vinda de Jesus, se não acontecer, brevemente, vai ser a morte de cada um de nós. A vinda de Jesus é uma coisa. Morte é outra. Arrebatamento é uma coisa. Falecimento é outra. Não confunda as coisas. A gente pode se encontrar pela morte. Com Jesus. Se eu acredito em reencarnação, não acredito em reencarnação. Eu só acredito na encarnação. O verbo se encarnou. Deus se encarnou. E habitou entre os homens. A reencarnação parece uma coisa interessante, né? Porque eu vou voltar sempre aqui para essa terra. Em corpos diferentes. Também temos a transmigração. Acho que é assim. Que eu transmigo para um outro corpo. Para o corpo de uma ave, de um animal, de uma planta. Não acredito nisso aí. Ainda que a doutrina espírita e de outros campos religiosos seja interessante e até filosoficamente, vamos dizer assim, razoável. Mas, bíblicamente falando, fazendo contraponto, não existe. Ah, mas se você morrer ia acontecer. Não, eu estou crendo na Bíblia. Eu não estou crendo no Espiritismo. Que eu utilize, inclusive, base bíblica. De uma maneira equivocada. Para sustentar isso. Eu estou dizendo que não existe arrebatamento do jeito que é pregado em cima de puta igreja. De uma maneira exploradora, apelativa, de uma forma sensacionalista, para trazer multidões. Mas, ainda se fosse para Jesus, tudo bem. Mas é para trazer grana para os bolsos dos líderes. Por isso que aqui no meu canal você não vai encontrar nenhuma forma apelativa, nenhuma ameaça, nada referente a essas questões. Tem gente que é idólatra, é mais idólatra do que um próprio católico, a um santo. É fanático de uma placa, de uma instituição e não sabe fazer a diferença isto para isto. A Bíblia não é a sua religião. A Bíblia não é a sua igreja. O posicionamento é a sua igreja. Depois que eu li a Bíblia, sem nenhuma interferência, de uma nome nacional, de nenhuma instituição religiosa, eu comecei a compreender melhor as coisas. Agora, se a minha mente já está poluída, com ensinamentos anátimas, aí fica difícil eu compreender a Bíblia. Sim, o real intuito é a salvação, mas eles vão só atrás de bênçãos, milagres, maravilhas e crenças loucas. Vamos falar das outras coisas que ocorreram, que ocorrem, polaçada, gritaria, mundo pentecostal, pentecostal com as suas heresias e porém. Na realidade, o sistema é religioso no todo. Temos pessoas sinceras? Temos, mas grande maioria é aquela turminha apressada, precipitada, que não tem temor a Deus, que não sabe nada de Bíblia, que não busca se informar. Só quando estão passando alguns perrengues é que vão analisar. Aí já pode citar. Eu, por exemplo, sofri um pouco. Não vou dizer 100%, muito, mas sofri um pouco, porque até hoje eu tenho essas impressões ruins ou recordo disso. Na minha infância e adolescência, principalmente nessa questão de vinda de Jesus e arrebatamento. Desde que eu me conheço por gente, eu ouvi a minha tia dizendo e eu ouvi a minha mãe dizendo Olha, Jesus, o dia vai vir e pode ser a qualquer hora. Olha, Jesus, vai vir e vai acontecer o fim do mundo. E vai cair as estrelas do céu. Aterrorizando a pobre coitada da criança que era eu ali. Depois a minha mãe, por conta de fanatismo, começou a colocar desejos ruins ou me doutrinando para mim não pensar na vida, não pensar no futuro, construir uma família. Porque Jesus ia vir. Não adiantava eu ter a minha ambição normal, boa, de ter um emprego, de ter um trabalho digno e de ter, assim, a minha vida independente para me sustentar. Porque Jesus ia vir e não adiantava de nada. Olha a loucura. A loucura. E o problema é exatamente essas igrejas que fanatizaram os outros. Eles podiam tudo, os outros não podiam nada. Teve um aí bem famoso que metia o pau em tudo, tudo era pecado. Só que morreu com milhões e milhões na mão. E o pecado da avareza, como é que fica? Por isso que eu penso que eu não sei. Deus é que sabe. Mas lá diante de Deus, ele deve ter recebido um puxãozão de orelha. É, pois é. Tu pregava isso, pregava aquilo. Tinha coisas que tu não vivia, deixasse a tua família rica lá. Mas tu não era contra a avareza. E o restante lá que estava sofrendo. Membro da tua igreja. Eu fui dar um comentário para o neto desse sujeito. Ele postou assim, é, meu avô deixou um legado. Eu fui lá, ironicamente, numa outra conta e disse assim, bom, deixou um legado, né? Deixou um legado. Se a gente seguisse o legado, vai ficar mais rico que o Bill Gates. Ficou doido, excluiu lá, ficou doidinho, né? Porque tudo que ele tem foi conta dos dízimos, votos e ofertas que o povo deu. O neto está curtindo a vida, viajando para tudo quanto é lugar. Enquanto a partida, tantas outras pessoas, inclusive a minha própria mãe, sustentando essas instituições aí. E o filho não tem nem condições de nada, teve que ralar para ter alguma coisa. E o meu caso é um de muitos. Teve casos piores. Então isso aí é justo? Isso é moralmente aceito? Isso é espiritualmente aceito? Claro que não. Por isso que o de quem tem pensamento, quem pensa, quem raciocina, não cai, não fica mais nesses antes de perdição. Não cai nessa jogatina, não cai no conto do Vicário. Agora, quem não pensa, acredita. Por isso que eu disse no vídeo, e também fui muito xingado, porque... Bom, o que eu vou pensar? Pessoas que não pensam, que não têm estudo, que não querem estudar a Bíblia. Principalmente jovens. Eu não falo de gente de 30, 40 anos, que não puder estudar. Falo de jovens. Para me xingar, você vira um ateu. É claro que eu sou ateu, eu não creio nesse Deus, nesse Deus injusto, nesse Deus que premia um e deixa a sua família gorda de dinheiro. Enquanto a partir da outra, fica só sofrendo. O outro tem que trabalhar para sustentar a gordura, a fartura desses. A lã e a gordura das ovelhas. Eu não posso crer. Agora, no Deus da Bíblia, eu creio, claro que eu creio. Mas nesse Deus aí, avarento, eu não creio. Então, por isso que eu sou muito, obviamente, criatricado, porque só vemos fanáticos, os fãzinhos, os idólatras, os idiotas, e também os alienados aí junto. Tacana, tacana, tacana. Mas refutar a verdade, não refuta. Não faz muito tempo, alguém questionava eu, porque também eu falava sobre a questão do ateísmo. E eu fingindo que eu estava naquele estado de ateu assim, ateu mesmo, militante. A pessoa não compreendeu o sentido do seu ateu, o meu ateísmo, em qual Deus que era. E aí, eu disse para ela, como é que eu não posso ser um questionador? Como é que eu não posso ter esse posicionamento? Se eu tenho um cérebro para pensar dessa forma? Se Deus me deu instrução assim, se eu procurei, obviamente, é claro que eu vou ter que pensar assim. Ah, mas é o diabo que ataque. Não, não é o diabo. Porque o diabo, ele quer que você continue fanático, alienado. Porque daí você perde dinheiro, perde tempo. O diabo não quer que você viva essa vida, que é presente de Deus. O diabo colocou na cabeça de muitas lideranças para pregar que essa vida é terrível. Que essa vida tem que ser crucificada. Interessante, essa vida tem que ser crucificada. Por que nós viemos nesse mundo? Não é para viver a vida? É para morrer? É para ficar desesperado com a vinda de Jesus? É para esperar a vinda de Jesus? A minha mãe foi tão fanatizada, alienada nisso aí. Eu cito a minha mãe em muitos vídeos porque, é a verdade, a gente tem que falar. Graças a Deus que hoje, acho que ela já pensa diferente. Mas, outrora, ela achava que todos os membros da família iam ser arrebatados. Quando começou a morrer o pai dela, a mãe dela, os irmãos aí, parou, né? Isso aqui não é ateísmo. Isso aqui é a realidade dos fatos. Eu tenho certeza que um monte de pessoas tiveram um abalo grande quando morreu o grande missionário aí em 2015, né? Aí, morreu. Agora morreu também o arrebatamento. Porque pregavam que ele ia ser arrebatado, que ele ia para os céus, que a igreja ia junto com ele. E aquelas irmãs lá, com sonhos, já diziam que era a visão. Ah, é porque eu vi o missionário junto com a igreja sendo arrebatada. Ah, é porque eu vi, é porque eu vi. Eu vi o missionário morto. Diferente dessas que viu sendo arrebatado, eu vi ele morto. A sede mundial, caixão lá na frente, assim, antes de morrer, obviamente. Então, você vai atrás de sonho, tem sonho que avisam. Tem outros que não dizem nada. Que são de tanto a pessoa pensar, que sucede de tanta pessoa pensar. Outra, todo esse que diz que é visão, 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 é sonho. Eles não estão vendo coisas para nenhuma nada. Tá? Não vai atrás desses mentirosos também, não. Que não vão ficar impuntos também diante de Deus. Até aquilo que a Bíblia fala, Que foi visão, por parte de Paulo, pode ser um sonho. Em visão, ele foi até o terceiro céu. Pode ter sido um sonho que ele teve. Eu até posso crer, sim, que a pessoa, estando acordada, vê alguma coisa. Eu não duvido. Mas, muitos que falam por aí que é visão, não é visão, coisa de cima de uma, é sonho. É, tem muita questão sobre a questão do... Aliás, muita afirmação, melhor dizendo, sobre essa questão do arrebatamento. E mitologia, de invenção, de criação. Ah, naquele dia, todo mundo vai ver um telão, um grande juízo de Deus. Tudo bem, mas as pessoas não sabem. Existe também diferença de arrebatamento, de milênio, de grande tribulação, de governo de anticristo. Para depois vir ainda, por fim, o grande trono branco. O juízo final, na verdade, dentro do trono branco. E novos céus, nova terra depois. É, todo mundo fala que a gente não vai para o céu, porque não está dentro de igreja, não. É, como se a gente não fosse a igreja. A gente não é igreja, a gente está falando aqui de Jesus. Está aqui com a Bíblia Sagrada. Crê no nome do Senhor Jesus e vai para o inferno. Porque eu não estou dentro de uma... Deixa eu tirar aqui a propaganda aqui. Eu não estou dentro de uma coisa como essa aí. Eu não estou dentro de uma casa dessa aí, né? Eu não estou dentro dessa casa aí. Eu vou para o inferno. Brincadeira, né? Para você ouvir o nível de ignorância dessa gente. Depois eu fico dizendo, não, você tem que congregar. Nós não estamos congregando aqui? Não estamos falando de Jesus aqui? Cinco pessoas? Cinco pessoas concordaram aqui, ó. Que deram like. Concordaram com o que eu estou dizendo. Bom, era isso que eu tinha para falar, meus caros. Esclarecendo aí os comentários abobados das pessoas que não entendem. Aquele meu próprio vídeo de eu dizer que não existe arrebatamento reflete-se não só a questão de pregarem a vida de Jesus e o arrebatamento de modo equivocado, mas também da própria opinião dos ateus verdadeiros, dos militantes que não creem em Deus. Recomendo a essas pessoas que vão estudar, né? Vão pegar um dicionário. Eu não tenho dicionário aqui. Eu não sei o que está no dicionário. Vão pegar o dicionário, vão estudar, vão se formar. Aí sim, vocês vão aprender alguma coisa da Bíblia. Porque a Bíblia não é para qualquer um. Tá? A Bíblia não é para qualquer um. Jesus é um caçavação. A Bíblia não é para qualquer um que decifra ela. É para quem entende ela. Como eu disse, a Bíblia não é a palavra de Deus. Teve alguém que disse que eu era herése. Tem gente que não sabe que... Por exemplo, a segunda crônica, aqui é um registro histórico da vida de Salomão. Aqui não tem palavra de Deus. Aqui é um registro histórico falando acerca de Deus. Como tem um registro e Deus falou com Moisés para fazer as talvas da lei. Os dez mandamentos. De hora nós não sabemos. O arrebatamento vai acontecer, mas não são todos que vão passar pelo arrebatamento. A Bíblia diz que são poucos, são alguns. Não é a maioria. Quando diz que há alguns, é alguns. É poucos. Não é muitos. Por isso que eu fiz o vídeo dizendo claramente que nós vamos ter que encarar a morte. Até porque, penso eu, que nós estamos indo no princípio das dores. Tem muitas coisas para acontecer também. Mas claro que posso estar equivocado. Mas eu não fico com essa lorota de querer a vida de Jesus aqui e agora. prevendo data e muito menos por ficar desesperado com isso. Porque a hora que acontecer, aconteceu e pronto. E nós temos que estar firmes e fortes com Deus. Ele vai nos ajudar. Seja passar pela morte, seja pelo arrebatamento. Ok? Abraço e até a próxima. Olá, meus caros. Nessa oportunidade, nós vamos falar sobre salvação após o arrebatamento. Tem uma polêmica. Tem igreja e instituição que bate o pé e diz como se fosse a verdade real, profunda, que não existe. Outras afirmam que sim. O certo é que nenhuma e nem outra nós temos bem claro na Bíblia. No entanto, a possibilidade de arrebatamento ou de salvação, porque também tem a ver com arrebatamento, após o primeiro arrebatamento, com toda certeza. Eu já falei que existiu alguns arrebatamentos e que existirão outros. Biblicamente falando, são no mínimo seis ou sete arrebatamentos. Por exemplo, nós tivemos o arrebatamento de quem? Quem foi arrebatado? Enoque. Elias também foi arrebatado. E eu pergunto para vocês, eles foram arrebatados e quantas violências problemáticas não sucederam na Terra depois deles serem arrebatados? Porque o mundo continua, eles foram arrebatados. E nós não tivemos mais ninguém que foi arrebatado? nós temos o arrebatamento, nós temos o arrebatamento, claro que ele volta, de pau, no Espírito, e nós temos o terceiro e forte arrebatamento, que foi com Jesus, que está à testa do Deus Pai. A gente usando como parâmetro, percebemos que eles foram arrebatados, Elias e Enoque, e violências, loucuras aconteceram. Jesus foi arrebatado e no seu tempo já tinha muita violência. E nós temos até a possibilidade de alguns serem ou devem ter sido arrebatados com Jesus quando ele ressuscitou. Há quem indica que não, eles só ressuscitaram para novamente morrerem. Mas tem a possibilidade de eles também ter sido arrebatados e se foram. Porque a gente usando a lógica dá para perceber com esses registros antigos na Bíblia que por que que não pode haver a salvação após o arrebatamento? É só para pensar, nós vamos ler obviamente os versículos lembrando que mesmo que eu diga que há possibilidade de arrebatamento nós não temos na Bíblia 100% ou seja uma teoria assim como uma teoria você dizer que não vai ter arrebatamento está ligado a escatologia ao estudo das coisas do fim mas se nós lemos Apocalipse precisamente nós vamos entender que dá sim para a pessoa ser salva no grande dia da tribulação ou melhor dizendo ela se salva mesmo depois do rapto da igreja que quer dizer arrebatamento tá mas isso eles não querem pregar porque os fiéis não vão para a igreja os fiéis não vão dar o dízimo sabendo que tem uma nova possibilidade oportunidade de eles ser salvos então não querem pregar exatamente a situação a possibilidade de que tem sim a salvação após o arrebatamento vamos ler passagens bíblicas porque falar simplesmente por falar não adianta tem que atestar com versículos bíblicos temos que analisar todo o contexto para não sermos ludibriados pelos ventos de doutrina que dizem que não tem oportunidade que não que não que não e sempre que não mas não se explicam exatamente o não a religião em determinados momentos situações ela só serve para colocar em ti mais escamas de peixes do que eliminar aquelas que você tem isso é muito terrível vamos ler Apocalipse 7 versículo 14 em diante que nos diz respondi tu o sabes e ele disse esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do cordeiro por isso eles estão diante do trono de Deus e os servem de dia e noite em seu santuário e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo nunca mais terão fome nunca mais terão sede não os afligirá o sol nem qualquer calor abrasador pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor e ele os guiará as fontes de água viva e Deus enxugará os seus olhos toda a lágrima o que que aqui está falando que veio um determinado grupo que no versículo 13 então um dos anciãos me perguntou quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram e respondi senhor tu sabes e ele disse o senhor disse vieram da grande tribulação vieram da grande tribulação o que que você entende por isso foram salvos ou não foram vieram da grande tribulação foram salvos pelo seu próprio merecimento não aqui o próprio texto diz e lavaram suas vestes e as alvejaram embranqueceram no sangue do cordeiro ou seja favor e merecido de deus graça pelo sangue do cordeiro que perdoa todo pecado e purifica toda imundícia não foi pelo mérito deles próprio porque há quem diga sendo contra essa corrente doutrinária de que não há salvação após arrebatamento porque a pessoa vai se salvar por conta própria pelo fato dela perder a sua própria vida não ceder a pressão do anticristo não receber a marca da besta não seguir o governo do anticristo então ela fez por obra e não por graça então não tem como salvar-se porque ela estará invalidando o sacrifício de Cristo não é isto que está dito aqui a pessoa sim se salvará perdendo a sua vida mas acreditando que perdendo a sua vida ela vai ter a salvação o perdão dos seus pecados porque sabe que Cristo padeceu por elas sabe que não foi vã a pregação Paulo chega a dizer o seguinte que se Cristo não ressuscitou dos mortos vão de balde é vão no caso a pregação a nossa pregação e esses que vão morrer porque não vão aceitar a vontade do anticristo eles exatamente estão sendo salvo não porque eles não vão ceder ao anticristo e vão morrer mas sim porque eles creram naquela palavra que o autor foi falado a eles e que eles não deram bola no tempo oportuno tipo os que se desviaram do caminho do Senhor e foram desapercebidos ou aqueles que conheciam um pouquinho mas não se converteram de fato eles vão lembrar da pregação dos grandes pregadores pregadores de Deus daqueles que Deus usou melhor dizendo que grandes pregadores de Deus ninguém é melhor que ninguém daqueles que Deus usou dos simples que Deus usou eles vão lembrar que Jesus é a salvação eles vão lembrar dos próprios apóstolos que morreram porque criam na ressurreição naquilo que Jesus falou os apóstolos morreram e de mortes cruéis crendo em Cristo não negando Cristo vai ser a mesma coisa eles vão morrer mas eles não vão negar Cristo vai acontecer assim você nega o Senhor Jesus não não nega então morte a morte pelo fato de não negar Jesus ela no plano espiritual configura em aceitação daquilo que Jesus pregou e por conseguinte em salvação Jesus mesmo disse que aquele que perder a sua vida em nome dele achá-la a verdadeira vida que é a vida espírita há quem diga que esse versículo que acabamos de ler também dá superdâneo para que a igreja passe pela grande tribulação que não haja o pré-tribulacionismo que eu particularmente até creio mas eu não tenho certeza assim como pré-meso e pós-tribulacionismo são correntes doutrinárias geralmente os calvinistas estão mais ligados à corrente de meso ou pós-tribulação e os pentecostais são ligados ao pré-tribulacionismo os armenianos no entanto todavia nós não temos isso sedimentado claro é apenas uma opinião dos teólogos agora para analisar se a igreja passar pela grande tribulação cai por terra toda a questão da salvação antes da grande tribulação aí todos podem ser salvos todos mesmo aí sim configura que vai ter salvação porque não vai ter o arrebatamento antes da grande tribulação então a pessoa tem que estudar ah mas a minha igreja disse que não é certo isso a tua igreja não é dona da verdade a verdade é a bíblia só que a bíblia ela não mostra tudo claro o que os outros falam e dizem são opiniões e teólogos por exemplo como citei há pouco igrejas que tem como aceitação a ideia de calvino vão acreditar o que na predestinação vão acreditar no meso ou no pós-tribulacionismo agora os armenianos vão ter o pensamento diferente vão acreditar na pré-tribulação ou um pré-tribulacionismo e no não predestinação livre-arbítrio para você entender no entanto nós não sabemos se isso é ou não é porque quem sabe é Deus apenas opinamos e seguimos aqueles teólogos que na realidade se bobear eles nem sabiam de nada simplesmente pensaram o que poderia ser então existe muita perturbação por parte de lideranças nós tivemos aí a sacrosanta que eu falo aqui que disciplinou um pregador pelo fato dele pregar que haveria possibilidade de salvação após a grande tribulação e que seria perdendo a sua vida o líder não aceitou puniu ficou um ano depois disseram não nós não queremos mais aqui qual foi o pecado dele apenas apresentar que existe uma outra teoria um outro modo de pensar referente a escatologia em com relação a sua própria denunciação e regulamento da mesma ele estava tudo ok mas simplesmente porque pregou uma coisinha e o que acontece é o seguinte é a hipocrisia porque mais tarde a pessoa que vem a ser casada com a filha do líder que xingou esse pregador na época disse é pois é quem é que sabe será que eles vão ter estava só após o levantamento então ficou claro ali que eles queriam derrubar aquele pregador porque ele seria o sucessor nessa denunciação com toda certeza então é tudo jogatina aí você vai atrasar porque o outro que abriu que era filho do grande líder lá na sua denunciação diz que não existe quem é ele para dizer que não existe é teólogo não é o que ele sabe muito bem é pegar novinha é isso ele sabe muito bem o que ele sabe muito bem é dizer ai delícia aquela coisa vocês entenderem não vou mencionar nome dessa cambada aqui não porque o meu foco é a bíblia mas a gente cita porque por conta dessa questão da salvação no arrebatamento fez uma pessoa ser disciplinada olha se isso tem cabimento olha que histeria olha que psicopatia por conta de uma coisinha de nada é a mesma coisa que nem os fariseus faziam colher mosquitos engolir camelos uma coisinha de nada expulsar o camarada e quase fracassar a sua fé e tirar gente inclusive da instituição por conta disso enquanto a partir das coisas foram aceitas estamos vivendo tempos difíceis mesmo vamos ler outros versículos que falam referente a essa possibilidade de haver salvação após o arrebatamento pois essa que as igrejas não falam só diz não nosso credo não aceita isto não aceita aquilo inclusive a alegação daquela instituição referente a essa passagem é que os apóstolos que passaram por essa grande tribulação os apóstolos que passaram então eles vieram da grande tribulação será isso mesmo verdade será que isso é verdade porque eles foram mortos lá em tochas foram mortos lá de cabeça para baixo crucificados então quer dizer o seguinte se isso é verdade podemos rasgar a bíblia porque tudo já se cumpriu tudo já se cumpriu ou não se cumpriu se não analisar se não questionar fico suscetível ao erro ao engano aí fica chamando aquele que pensa diferente ou que fala que existe outras possibilidades de herégeo de enganador disso daquilo a bíblia está dizendo aqui que eram os apóstolos ela poderia dizer ou isso aqui está escrito no apocalipse desrespeitual por vir ao grande dia do senhor sinceramente eu não sou formado em teologia mas eu procuro me formar para não ser enganado por essas doutrinas anátimas por doutrinas de homens por homens que amam mais seus bens e seus familiares do que propriamente almas e que não aceitam a verdade do evangelho para eles é só uma unisão e pronto vamos ler outro versículo apocalipse 6 9 quando ele abriu o quinto selo viu debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram eles clamavam em alta voz até quando o soberano santo e verdadeiro esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue aqui é mais o embasamento que vai até no onze vamos lendo aqui então cada um deles recebeu uma veste branca e foi lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles apocalipse isso é tudo em apocalipse dos sete ao nove nós ao dezessete já lemos lemos agora dos seis nove sete nove a dezessete agora o doze doze até o dezessete outro capítulo outro versículo vamos ler aqui que nos diz o seguinte portanto é brindo ó céus e o que neles habitam mas ai da terra do mar pois o diabo desceu até a vós ou até vocês e ele está cheio de fúria pois sabe que lhe resta pouco tempo quando o dragão foi lançado a terra começou a perseguir a mulher que deu a luz ao menino foram dadas a mulher as duas asas da grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto onde seria sustentado durante um tempo tempos e meio tempo fora do alcance da serpente a gente fez jorrar da sua boca a água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza a terra porém ajudou estou falando errado ajudou a mulher abrindo a boca engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca então o próprio dragão enriou-se quando a mulher saiu para guerrear contra o resto da sua descendência e obedecer os mandamentos de Deus e mantém fiéis o testemunho de Jesus aqui está falando o seguinte que pode sim haver a salvação mas não vai ser fácil porque o maligno não vai querer fazer usando o anticristo o governo do mesmo coisas terríveis com essas pessoas vamos a Apocalipse 14 e 5 no outro versículo que nos fala o seguinte vamos lá mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas são imaculados então são os santos e Apocalipse 24 vamos lá e fala vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus e eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos ou seja quem são aqueles que serão salvos na grande tribulação que aqui é claro não tinha adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa e nas mãos então ressuscitaram para viver mil anos com Cristo ok eram santos passaram pela grande tribulação então não só os enviados poderão se reconciliar com Cristo como todos os seres humanos terão oportunidades inclusive os judeus de salvação desde que invoca o nome do Senhor veja bem referente a ressurreição a primeira ressurreição que é a ressurreição da vida abrange os seguintes grupos Cristo as primícias dos que dormem meia ponte 15 e 20 os santos que saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Cristo Mateus 27 e 52 e 53 os que são de Cristo por ocasião do arrebatamento 1 Coríntios 15 e 23 Tessalonicense 4 e 16 4 as duas testemunhas durante a grande tribulação apocalipse 11 e 11 e 5 os bácteos da grande tribulação que ressuscitarão antes do milênio apocalipse 24 e 6 bem-aventurado bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição essa portanto é a primeira ressurreição que na realidade são 5 veja bem eu falei lá sobre arrebatamento não é ressurreição arrebatamento é a pessoa viva subiu os céus ressurreição é a pessoa morta ressuscitar voltar a vida depois ser arrebatada falei do arrebatamento de Elias e Enoque muitos alegres que as duas testemunhas do apocalipse pode ser exatamente Elias e Enoque porque no céu não entra carne e sangue como ele for arrebatado sem passar pela morte terão que passar pela mesma então virão sendo as duas testemunhas daquele grande dia é isso que dá a entender enquanto existe gente na terra Jesus continua sendo salvador exato salvação vai depois do arrebatamento da igreja sim haverá salvação sim aí muitos alegrem mas como que haverá salvação se o Espírito de Deus vai ser removido se a porta da graça vai estar fechada quem que disse que a porta da graça vai estar fechada quem que disse que não haverá salvação ah mas o Espírito Santo que convence o homem a mulher do seu erro mas eles aprenderam o evangelho e a hora que o Espírito Santo for removido mas quem que disse que o Espírito Santo também vai ser removido naquele dia basta a pessoa dar lugar pra Deus que o Espírito de Deus vai dar força assim como deu para os apóstolos para morrer em nome do evangelho Jesus vai lançar anticristo falso profeta no lago de fogo sim aqueles que não se arrepender não vão ser salvos estou falando pessoas que se arrependerem e que não cederem a pressão do anticristo ou os ensinos do mesmo a marca da besta enfim tudo como já lemos já falamos então não caia nesse ponto do vigário ah não tem não tem vocês não são Deus o curioso é que geralmente muitos que dizem que não tem não tem não tem que ele até não sei que nem os fariseus não vão impede que os outros irem ou querem impedir de alguma forma ser a porta fechar a porta que eles só falam isso porque tem medo de perder faz-me rir nas suas igrejas daí o pessoal não vai vir ah tem possibilidade de ser salvo depois da grande tribulação então eu não vou para a igreja eu não vou pagar disso é essa questão financeira só que lembrando você que pensa assim que não quer se converter a cristo a salvação não vai ser fácil vai ser mais complicada então é melhor ser da forma convencional porque já assim você acha difícil imagina depois você tendo que ceder pelo menos seu corpo para a morte algo a ser pensado então eu falei um pouco sobre essa temática aqui no canal num outro vídeo live eu vou falar mais um pouco sobre isso aí falando do anticristo falso profeta aqui é só para falar da temática se há ou não há fica provado pelos versículos bíblicos que há sim a possibilidade que existe essa teoria também é uma teoria bastante forte que há sim a possibilidade só que veja bem como eu disse se ocorrer exatamente o arrebatamento antes da grande tribulação se confirmar o pré-tribulação é óbvio é óbvio fica mais claro que haverá salvação na grande tribulação porque a igreja está passando pela grande tribulação e todos assim como a igreja se não ceder a pressão do anticristo não fizeram o que o anticristo quer para ser salvos é isso então claro lembrando ele também não precisa estar nessa histeria com relação a salvação eu não creio na predestinação a gente tem que lutar assim para entrar na porta estreita para fazer a vontade de Deus para estar no caminho do Senhor mas não é com tanta histeria porque tem gente que começa a enxergar pecado em tudo começa a atacar tudo não é assim tem coisas que são imutáveis não mudam regras divinas que não mudam outras nem regras necessariamente de Deus são apenas ditames de uso de costumes culturais referente a um povo aí os que se dizem cristãos começam a ficar brigando ah não é porque assim é porque essa e por aí vai já falei muito sobre isso no canal não quero voltar ok meus caros e no sentido de lutar para ser salvo tem que ser mesmo pela via convencional porque por essa daí da grande população é complicado isso se a igreja não passar grande população porque nós não sabemos mas também não sabemos se vai passar não podemos estar histéricos o próprio apóstolo Paulo diz para a gente em outras palavras ficar tranquilizado ficar calmo não entrar em pânico ou histeria referente a vinda de Cristo porque se nós estamos com ele o que nós vamos temer temos que ter nenhum espírito de temor sobre nós porque ele venceu tudo e com ele somos mais do que vencedores abraço Deus abençoe a todos boa noite boa tarde bom dia dependendo da hora que você vai ver esse vídeo que está vendo agora e até aí vou abordar uma temática delicada polêmica referente a arrebatamento eu já fiz um vídeo mas não tinha exatamente essa expressão arrebatamento que era o vídeo do testemunho do Adão Campos e lá eu fiquei bastante duvidoso de algumas coisas que ele dizia por exemplo ele dizia que via no inferno pessoas barbudas e eu pergunto como ele pode ver isso se os judeus do passado eram barbudos possivelmente Cristo era barbudo ou tinha barba e também os pioneiros do movimento protestante do pentecostalismo inclusive que eu falei aqui tinha barba então não bate é uma experiência subjetiva dele próprio e não foi arrebatamento na realidade uma experiência de quase morte ou de morte entre as porque ele teria morrido e teria visto algumas coisas eu quero falar nessa feita de algo que esteja na bíblia eu não vou aqui defender um lado defender o outro eu quero trazer o que está aqui porque tem gente que acha que isso aqui não vale nada que as minhas experiências estão acima disso aqui que a bíblia não é regra de fé muitos se apegam a um texto que Jesus disse lá em João 14 12 ou 12 14 que se crer maiores obras do que essas fareis mas Jesus está falando de milagres Jesus não está falando de visões de sonhos de profecias de nada disso já que você já parou para analisar o texto dentro do seu próprio contexto é o 14 12 de João Jesus ali está falando inclusive da vinda dele e de milagres se a pessoa crer que ele era o filho de Deus faria maiores obras inclusive do que ele fez mas no sentido de milagres muito bem vamos falar sobre arrebatamento tem pessoas que falam em arrebatamento mas não sabem nenhum significado pode significar várias coisas rapto pode significar um teletransporte pode significar êxtase pode significar algo impulsionado ou algo ou algo que impulsiona a pessoa e por aí em diante nós temos vários arrebatamentos na bíblia mas com outras conotações nós temos um bastante conhecido no velho testamento Elias foi arrebatado não foi uma carruagem de fogo foi levado uma carruagem de fogo foi levado aos céus então ali no contexto levado nós temos profetas Ezequiel Isaías entre outros conhecidos que eram levados impulsionados pelo espírito e Deus lhe dava visão muitos acabam interpretando que aquilo era um arrebatamento não era um arrebatamento entre aspas no sinome significado de visão profética que isso obviamente que existe depois nós vemos o arrebatamento no novo testamento Jesus promete o arrebatamento para a igreja na sua segunda vinda seu rapto mas não é esse arrebatamento isso inclusive tem a ver com o rapto com a tirada removida do povo aqui é parecido aquele de Elias ou o que ocorreu com Enoque também a salientar que Deus tomou para si agora temos e nós vamos ler que são esses versículos ou essas passagens que muitos utilizam para ratificar para dizer que é bíblico o arrebatamento ao céu ao inferno em vida diga-se passagem vamos a atos dos apóstolos um livro escrito por Lucas no qual fala de arrebatamentos ali nós temos menção no capítulo 11 e 12 Pedro templo uma espécie de êxtase que na realidade ali trata-se de uma visão vamos ler a passagem que é bastante clara para a gente entender qual é o sentido atos 11 5 estando eu orando nós vamos o 4 que diz Pedro para vocês saberem que é Pedro mas Pedro começou a fazer uma exposição por ordem dizendo estando eu orando na cidade de Jope tive num arrebatamento dos sentidos uma visão viu um vaso como um grande lençol que ele descia do céu e vinha até perto de mim aqui está claro arrebatamento foi visão que Pedro teve não foi arrebatamento preste atenção atos capítulo 11 versículo 5 tive um arrebatamento dos sentidos vírgula uma visão quando fala uma visão está querendo deixar claro que aquele arrebatamento dos sentidos era uma visão então é uma expressão arrebatamento uma visão profética se tem os profetas no passado como essa lenta e no início eles tinham muito bem vamos a outra passagem também em atos dos apóstolos conhecida de Filipe e do Eunuco está no capítulo 8 versículo 39 que nos diz quando saiu da água o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe ou seja levou Filipe e não ouviu mais o Eunuco mais jubiloso continuou seu caminho Filipe se achou em Azoto indo passado ou indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades aqui é outro tipo de arrebatamento é um arrebatamento teletransporte fenômeno natural sobrenatural metafísico como se Deus levasse você que está aqui no Brasil lá para o Japão mas não é em visão não é numa visão profética num sonho profético não é numa revelação profética não é um arrebatamento para morar lá no céu é um arrebatamento para pregar a mensagem do Evangelho que naquele tempo era muito dificultoso fazer exatamente o trabalho para Deus porque não tinha ônibus não tinha avião tinha navio embarcações mas bem paupérrimas em estado bastante primitivo então eu creio que Deus pode ter feito mais ou menos aquilo que ocorreu quando Jesus estava em jejum e oração e o Espírito conduziu Jesus aonde? ao deserto e lá ele teve um contato com quem? com Satanás foi tentado lá é mais ou menos o que ocorreu com Felipe lembrando que esse Felipe é o evangelista não era o apóstolo aquele chamado por Cristo tá? vamos ler quando se fala isso na palavra de Deus que Jesus foi conduzido só Mateus 4 e o tentador chegando ele disse tu és filho bom acho que não é aqui então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo capítulo 4 de São Mateus versículo 1 foi levado pelo Espírito tá com letra maiúscula Espírito é Espírito Santo aqui da mesma maneira quando saiu da água o Espírito do Senhor arrebatou Felipe então foi a mesma condução hotel transporte que fora feito com Jesus para ter encontro com Satanás aqui o correio Felipe em vida e foi no caso de Felipe para pregar o evangelho no caso de Jesus para ser tentado e para provar a todos que ele era o filho de Deus e era obediente então você vê quantos arrebatamentos nós temos na Bíblia nós temos o arrebatamento eu diria literal você ser conduzido levado aos céus como foi o caso de Elias Enoque nós temos arrebatamento no sentido de visão profética como tinha os profetas no passado e tiveram Pedro ainda podemos assentar esse arrebatamento com sonhos com revelações proféticas encaixando ali um terceiro arrebatamento esse de transporte de teletransporte de condução de mudança de uma cidade para outra e nós temos ainda mais outra menção de arrebatamento isso se encontra lá em Coríntios e Paulo teve uma visão que estava em terceiro céu que ali bom nós já vamos ver vai dar para entender que é revelação eu poderia até dividir então nós temos o arrebatamento literal o arrebatamento visão profética o arrebatamento de revisões ou para visões melhor dizendo revelações podem entrar também uns sonhos ali e o arrebatamento de transporte quatro tipos de arrebatamento por enquanto vamos ver lá o que que Paulo nos disse sobre na realidade se fala a visão Deus revelou algo para ele está em 2 Coríntios 12 versículo 2 conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu se no corpo não sei se fora do corpo não sei Deus o sabe e sei que o tal homem se no corpo se fora do corpo peraí sei que tal homem se no corpo se fora do corpo como já tem não sabe foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis a quais não é listo o homem referir-se e aqui Paulo fala que não está se gloriando por isto então na realidade foi uma visão profética também mas teve uma revelação junto e na realidade tem mais a ver até no cabeçal fala visão mas tem mais a ver com uma revelação que vai acalhar com aquilo que João teve lá em Apocalipse vamos ler Apocalipse primeiro capítulo de Apocalipse já aparece a referência já fala que Deus levantou ele Apocalipse 1 capítulo 1 versículo 10 João aquele que Jesus mais amava o discípulo eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta arrebatado em espírito aqui fala e ele teve as revelações porque a própria palavra Apocalipse veio de Apocalipse e quer dizer revelação ou tirar o véu então aqui é um arrebatamento tendo até possivelmente uma condução de Deus para determinado local para que coisas fossem reveladas pois bem então é comprovado que na Bíblia nós temos arrebatamentos diferentes além daquele convencional que muitos sabem e Jesus virá buscar sua igreja onde se fala do arrebatamento mas é o rápido e depois nós temos além do rápido mais três arrebatamentos tipos de arrebatamento agora esses arrebatamentos agora que pega a coisa eu comprovei na Bíblia nós vimos que está na Bíblia vários tipos de arrebatamento ok visão tudo agora esses arrebatamentos que acontecem aí nas igrejas são arrebatamentos bíblicos de Deus leia-se que nós vimos até um arrebatamento ou visão profética no sentido de visão profética ou de revelação que Paulo e João foram aos céus ou estiveram próximo dos céus agora nós não temos evidência na Bíblia de arrebatamento ao inferno de descida ao inferno eu quero ver me apontar e dizer que tem um personagem bíblico que foi arrebatado ao inferno não existe aí nós vamos alegar a parábola do rico e lazo primeiro que é uma parábola o que significa parábola uma metáfora uma comparação analogia e ali está sendo falado para duas pessoas que terminaram sua carreira ali é o pós-morte não é em vida porque o que se faz nas igrejas hoje é arrebatamento em vida a pessoa não morre aquele testemunho do Adão que eu comentei aqui no canal era um testemunho que ele estava praticamente morto se não estava morto cerebralmente vamos dizer assim mas o seu corpo ou a medicina dizia que ele estava morto é uma coisa diferente e como essa lenta na parábola do rico de lazo existe o Ades e existe o Seide Abraão Seide Abraão representando o céu o Ades representando o que? o inferno que muitos vão dizer que não seria bem o inferno seria o sepulcro seria o Seol seria a cova mas e por que que está com o Seide Abraão? então quer dizer que uns vão ficar meramente na cova e outros não vão? não existe o inferno ali necessariamente? não existe eu creio que existe um pré-inferno e um pré-céu que não exista como defendem os adventistas posso estar errado mas eu creio assim a mortalidade da alma o que é isto? morreu acabou só quando Jesus voltar que os mortos ressurgirem ou ressuscitarem é que eles vão ter consciência que eles vão estar então num lado ou no outro ou melhor dizendo vão ressuscitar para a glória de Deus e outros para as suas próprias vergonhas é o que diz a palavra porque na parábola do rico de lado dá para entender que existe vida após morte que o espírito está vivo não só que existe vida após morte mas que o espírito fica vivo não existe a doutrina do sono da alma e que um vá para um lado e um vá para o outro claro esperando exatamente aqueles que estão ali já no sofrimento o grande tribunal de Cristo para serem lançados no fogo do inferno porque também Jesus disse para Dimas que se arrependeu aquele ladrão na direita de Cristo que hoje mesmo ele estaria no paraíso isso quer dizer ele foi de imediato que a sua alma possivelmente não ficou morta assim como Cristo foi direto para o Pai ele ressuscitou e foi direto para o Pai não foi? não está a destra de Deus Pai assim como muitos foram ressuscitados junto com Cristo pode ter subido com ele também muitos dizem que não muitos foram ressuscitados e acabaram voltando a morrer mas que lógico teria nesse sentido inclusive eu fiz um vídeo no outro canal depois eu vou repostar aqui sobre acho que é quatro ou sete tipos de ressurreições que tem na Bíblia não há outra coisa muito curiosa interessante então veja bem você não encontra respaldo bíblico apoio bíblico para dizer que tem arrebatamento no inferno na minha opinião é induzimento é transe por mais que muitos vão discordar não existe bíblicamente arrebatamento ao inferno e também ao céu por mais que Paulo tenha uma visão no sentido de visão eu posso até dizer que sim no sentido de um sonho atribulado eu posso até dizer que sim agora a pessoa está aqui num culto como eu vejo aí em algumas igrejas mas ela está num culto aí o pastor diz aqui irmão vamos vir aqui essa mulher aqui vai ter uma experiência de arrebatamento ao inferno agora ela já está chorando ela está induzindo ela a falar aquilo que ele quer as coisas que são de Deus não são induzidas tem gente que não entende isso o mesmo modo é expulsar demônios quando há unção de Deus não precisa nem colocar a mão na cabeça da pessoa que está possessa o diabo já se manifesta e a pessoa é liberta como cura dentre outras coisas mais e por isso que os falsos profetas sobressaem enganam o povo facilmente porque eles fazem um trabalho que é já comprovado cientificamente que é falcatrua que é trabalho de charlatão é trabalho de enganador é trabalho de pessoa que entende um pouco de psicanálise de psicologia que trabalha ali para eu diria benefício dele próprio porque depois vem isso aqui não faz nada de graça então não existe na bíblia arrebatamento ao inferno nem ao céu podemos ter visões ou sonhos boa noite Isabel assunto interessante esposa e moderadora do outro canal deixa que eu não ainda é Leandro de Capona Canoa eu ando eu sou mas Paulo viu coisas que o homem são indecisíveis mas foi visão querido não foi arrebatamento o texto é claro se você ler o cabeçalho do que está em 1 Coríntios 12 eu acabei de ler agora não sei que hora que você chegou nessa live acabei de ler não vou lendo novamente ali diz que a visão e ele diz se não sabe dentro ou fora do corpo ou seja ele teve aquela visão como as vezes a gente tem um sonho e que parece que demora para você voltar a si até naquelas fases do sonho do estar acordado ou não e as vezes você ou vocês as vezes querem acordar e não dar eu já tive várias experiências eu tive já experiências assim eu creio que um monte já teve assim e que aquilo ali sim existe que é de Deus também pode ser do maligno para perturbar vai depender do que se trata mas a visão pode ser nesse sentido você está dormindo porque está pegando um sono e sonha e você está num local maravilhoso como eu tive da minha vó um sonho e até tinha falado com ela antes de falecer uma semana depois de ela falecer eu tive algo parecido aí eu estava no céu e eu vendo algumas coisas vendo seres que estavam com roupas brancas e ouvindo a minha avó entendendo que a minha avó estava por ali eu não via necessariamente ela mas eu entendi que ela estava mais ou menos ali agora não é arrebatamento não é induzimento é isso que eu estou dizendo a coisa é espontânea é difícil compreender isso vamos lá repetindo o que eu disse para quem está chegando agora na live Filipe foi arrebatado pelo Espírito do Senhor não foi nenhum pastor induzir ele lá Enoque e Elias foram arrebatados para o céu e depois foram vistos no monto da transfiguração principalmente Elias e até mesmo Moisés que foi sepultado por Deus ninguém sabe aonde estão no céu foi Deus que fez isso Pedro teve arrebatamento uma visão foi Deus não foi ninguém que colocou a sua mão em cima da sua cabeça e começou a induzir a ter uma espécie de retardo mental ou a sofrer uma espécie de hipnose aconteceu do Espírito de Deus Paulo do mesmo modo o Espírito de Deus levou ele até lá o outro que eu citei e João da mesma maneira não é induzimento então é fácil você discernir o que é de Deus e o que não é por exemplo eu estou aqui sozinho agora o Espírito de Deus se quiser eu creio nessa possibilidade me arrebata me arrebata daqui agora estou em São Catarina vou para São Paulo eu creio agora foi o Espírito Santo de Deus que me fez não foi alguém que veio aqui orar na minha cabeça e fica agora Bruno você está agora em São Paulo isso tem a ver inclusive com o espiritismo com regressão com Allan Kardec porque isso não é de Deus não o que é de Deus é que eu estou falando aqui claramente e que a Bíblia deixa também bem claro a coisa é espontânea a pessoa tem visão a pessoa tem sonho a pessoa tem arrebatamento mas não é isso que é feito dentro de igreja isso aí não é de Deus você vai defender o seu ídolo a sua instituição porque é de Deus não é e depois as experiências são bastante translocadas elas não são objetivas são subjetivas para um existe um problema para outro existe outro elas não batem e essas revelações elas não podem estar acima da doutrina de Deus já teve um debate sobre isso até recomendo quem possa ver ou quem queira ver no programa super pop da Luciana Gimenez em 2015 onde teve uma mulher lá que foi arrebatada para o céu o inferno coisa dessa natureza e tem outro que vai falando acerca disso com embasamento bíblico não negando a experiência dela mas também não afirmando que ela esteja 100% correta e principalmente de que o que ela teve como regra como experiência tem que valer para outras pessoas por exemplo como eu disse do caso do Adão Campos testemunho dele disse que ele foi no inferno e viu gente barbuda lá no inferno quer dizer que ele tem barba lá para o inferno então então os judeus todos foram para o inferno Arão Moisés que usava barba Jesus que era um judeu possivelmente usava barba é uma ignorância de tamanho sem falar que a própria assembleia de Deus que ele era permitia no início pigode pigode faz parte da barba então não dá para você criar doutrinas a base ou com base em arrebatamento às vezes eu tenho na minha própria mente isso tem a ver eu estou falando para quem quer crescer evoluir eu sei que tem os defensores vão dar de lá que vão me criticar vão dizer isso vão dizer aquilo como teve um que disse você tem que acreditar em arrebatamento do inferno ser menino na fé tem que acreditar quem é menino na fé é você que não examina a Bíblia me aponta na Bíblia um arrebatamento ao inferno aí eu dou total razão para ti aponta aqui não tem, querido então deu então como eu ia dizer por exemplo eu tenho em mente que irmão que tem esse tipo de cabelo que nem o meu aqui está pecando está cabelo crescido não está mas onde é que está aí eu tenho lá uma visão um sonho ou tenho um arrebatamento como diz e eu vejo gente lá no inferno com cabelo igual o Bruno e eu vi no inferno olha irmãos tem que errapar o cabelo tem que ser máquina zero porque eu vi lá gente com cabelo indo para o inferno aonde que isso tem cabimento na Bíblia é isso essas extravagâncias não tem embasamento então vamos rasgar a Bíblia por isso que eu digo que aquele muitos criticaram eu quando eu fiz aquele vídeo que o pregador lá o Adão Campos quando ele disse que muitos dizem que o inferno estava uma doutrina anáquima uma doutrina maldita por não estar na Bíblia colocando um fardo pesado o que ele teve foi uma visão baseada naquilo que ele tinha em mente e já na sua concepção possivelmente quando era vivo era de que mesmo que ele não fosse convertido aqueles que usavam barba não eram bem quisto porque possivelmente ele analisava os clientes que não usavam a maioria coisa dessa natureza aí já vai uma outra pessoa ter uma visão arrebatamento com outras influências vai dizer não porque teve uma aí que viu missionário Davi Miranda com um apartamento de 5 andares no céu aonde você encontra isso na Bíblia heresia Jesus diz na palavra que ele foi fazer morada mas não foi prédio morada já com outras pessoas se nessa vida a gente não precisa de tanto para viver se uma casinha para nós nessa vida já está mais do suficiente para que que quando nós for para o céu vamos ter apartamento de 5 andares não parece lógico isso a visão que o João teve em apocalipse não tinha apartamento lá tinha estradas de ouro tinha muros de jaspe cristal tinha o sol alumiando tudo que era o próprio Deus que não precisava de luz é isso que é falado essas coisas são faladas na revelação acerca da nova Jerusalém então é muita ignorância nessa parte ok meus caros eu falei bíblicamente não me importo em críticas aqui porque eu sei o que eu estou fazendo eu creio nos dons de Deus mas tem coisas que não são dons de Deus são invenções inclusive essa questão de arrebatamento de dizer que Deus escolheu ele que Deus colocou um são sobre ele e que falou com anjos essas coisas todas já vem aí desses pregadores norte-americanos já vem dessa gente aí que mistura um monte de doer depois faz um sarapatel faz uma mistureba que você nem imagina abraço eu nem ia fazer essa live porque hoje era para fazer live toda segunda quarta e sexta eu resolvi fui tocado para falar sobre esse assunto não vai ser uma live de uma hora como era para ser até porque as pessoas não estão interessadas em estudo eu percebo aqui no canal as pessoas não estão interessadas em estudo bíblico elas não estão interessadas na doutrina bíblica estão interessadas em achismos em tretas em contendas e depois ainda vai muitos lá dizer que eu não produzo um conteúdo edificante um conteúdo intelectual um conteúdo bíblico não temos aí quase mil vídeos outra hora eu dizia que eu tinha setecentos já estou oitocentos e pouco nesse canal fora o outro só que o outro não dá para falar porque lá é notícias é uma outra coisa agora aqui tem bíblia tem oração e o pessoal não quer saber quer saber não se assiste e assim acha que os outros é que são dono da verdade eu acabei de citar a bíblia de citar as passagens bíblicas e dar um entendimento bíblico a pessoa não entende interpreta as coisas tudo errado ou vou dizer uma coisa muito séria a igreja católica num dado momento proibiu os fiéis de ler a bíblia a motivação não era para que eles não conhecessem era porque a bíblia era muito difícil de entender em alguns pontos e liberando para todos poderia dar problemas claro tinha também a ver com relação a própria igreja católica perder o seu monopólio perder a sua soberania a sua supremacia e tanto é que ocorreu quando ocorreram cederam o movimento protestante pelo Martim Lutero e dentre outros mas pensando bem por a motivação não de proibir tem que permitir mas pensando no sentido de que a bíblia realmente tem algumas coisas que é difícil de interpretar e que mesmo os eruditos mesmo os teólogos magistrados ou que fazem parte do magistério não conseguem entender muitas coisas que existam teorias às vezes e não doutrina por exemplo eu citei aqui que eu creio na imortalidade da alma após a morte ou na doutrina de que a alma não vai ficar naquele estado apático inconsciente tem outros que creem que vai ficar só que a bíblia não é 100% correta ou melhor dizendo ela não estipula se uma ou outra teoria é correta ela dá mais para várias interpretações então muitos criam uma doutrina que na realidade é apenas uma teoria como o crio aí de muitas outras coisas de muitas outras heresias que não batem como aquela de Joel que o espírito seria derramado sobre toda a carne mas é toda a carne que dá lugar para o espírito e se arrepender dos seus pecados aí com essa coisa de toda a carne nós tivemos a aberração que é uma aberração da unção da galinha e do galo e dos pintinhos que falavam em língua estranha tem aí no youtube vê aí e depois esse dito que inventou essa esquisitice foi preso com outras coisas com o movimento aí você percebe como que é essa gente que queria essas heresias porque volta e meia o que não vem de heresia não está no gibino a gente sempre se depara com alguma então é isso eu vou estar sempre sentado na bíblia para mim a regra de fé é a bíblia eu não defendo instituições eu não defendo pessoas eu não estou aqui para contra-argumentar não sentindo pessoal ninguém respeito as opiniões mas eu tenho a minha a minha pode ser que não seja 100% verdadeira porque tem muitas coisas na bíblia que como eu disse são teorias não tem como você cravar como doutrina diferente naquilo que são chamadas de leis universais como por exemplo não adulterarás não matarás são doutrinas mas comprovadas não são teorias agora com relação a salvação a soterologia com relação a escatologia principalmente tá que é o estudo do fim das coisas não se tem certeza de nada são apenas correntes doutrinadas são apenas teorias e as pessoas ficam criando é enfim a palavra sobre salvação soterologia soterologia alguma coisa assim que é a doutrina da salvação eu já ando meio que esquecido mas eu já falei no canal sobre isso ok meus queridos abraço boa noite Deus abençoe a todos buscar os dons de Deus deixar o fanatismo de lado quem salva é Cristo quem dá os dons ao Espírito Santo e o Espírito Santo dá dom sem precisar de seres humanos é isso que eu quero dizer pra vocês Paulo quando viu ou teve a visão teve alguém colocando a mão em cima da sua cabeça pra ver alguma coisa não Pedro teve não porque quando Deus quer operar ele opera e pronto ele não precisa do homem diferente do ensino que Deus tem que utilizar alguém pra ensinar o trem tem uns dons inclusive diferente por exemplo de decorar pra pessoa que está enferma que é bíblico também de orar pra que receba o Espírito Santo que é bíblico agora os demais meios e demais operações de Deus é totalmente diferente Olá meus caros bom eu vou analisar aqui uma profecia na realidade é um arrebatamento de uma pastora eu fui checar porque eu recebi como sugestão pra mim esse vídeo como se fosse de uma semana atrás ou seis dias mas na realidade é muito mais tempo atrás ou seja por volta lá de 2019 e sassana de 2018 nesse canal já prometi que eu não vou falar de política mas o caso aqui realmente não é política é arrebatamento e profecia vamos ouvir aí já já eu comento o que a pastora teria visto será que cumpriu já que trata-se de algum tempo atrás vamos ver eu quero dizer uma coisa pra você meus queridos se você é mulher e homem de Deus ou teme a Deus você vai entender você vai sentir a presença de Deus através desse arrebatamento que Deus me deu o Deus que eu sirvo me levou a um lugar aonde eu nunca imaginava diante dessa bíblia diante desse Deus diante da minha salvação a experiência que eu tive durante muitos anos de cristão serva de Deus eu nunca passei eu quero dizer pra você que eu estava dentro da cozinha da minha casa na mesma hora porque nós temos graças a Deus eu tenho intimidade com Deus de orar de madrugada de manhã à tarde meia-dia e à noite e eu senti que Deus queria algo de mim olha assim como uma médica falou que uma criança estava morta dentro da barriga da mãe porque infelizmente há alguns funcionários públicos que tratam mal as pessoas em defesa que cada mulher humilhou aquela mãe e dentro do consultório a mulher pediu a minha oração e disse pastor tu me ajudou tanto de ingressos em isso e aquilo e agora meu filho morreu eu disse não eu creio num Deus que ressuscita e Deus ressuscitou aquela criança e aquela médica depois de ver o milagre falou quem é essa bruxa quem é essa mulher essa criança estava morta e esse médico agora diz que ela está viva e é esse Deus que me arrebatou dentro da minha cozinha e Deus me levou irmãos num lugar eu saí da cozinha e fui arrebatada levada para um lugar qual eu nunca vi na minha vida onde tinha mais homens muitos homens homens de todo tipo de toda cor além de toda nacionalidade tinha ali alguns políticos alguns empresários pessoas de outros países estava todo agrupado naquele lugar via mulheres também e eu ali querendo dizer Deus o que é isso o que é isso irmãos imediatamente eu vi no meio daquela multidão de pessoas ali daquele grupo grande eu vi um homem no centro daquele grupo irmãos adiante desse Deus eu vi aquele homem e aquele homem com uma mala pequena e cada uma daquelas pessoas que vinham davam dinheiro naquela mala naquela bolsa daquele homem irmãos e aquela bolsa ia se transformando numa bolsa enorme e aí aquele homem ia crescendo ia ficando grande no lado de todo mundo que estava ali e eu dizia Deus o que eu estou fazendo aqui Deus pra mim eu tinha viajado para outra terra imediatamente irmãos é inédito como você serve a Deus pro centro de Deus sim irmãos e aí eu vi aquele homem todas aquelas pessoas que estavam ali amadas encheram a bolsa daquele homem de dinheiro e aquela bolsa foi crescendo 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 quando aquela bolsa estava de um tamanho incrível irmãos é diante desse Deus que eu sirvo aquele homem foi crescendo ficando grandão e depois eu vi mãos a olho nu como vocês estão vendo esse vídeo quando eu estou gravando esse vídeo eu vi claramente duas asas crescer naquele homem asas pequenas e eu vi quando aquele homem não foi um só sem avião sem nada ia pra fora do país irmãos e quando aquele homem ia eu era arrebatada com ele também lá de longe e eu vi aquele homem indo pra um lugar muito mais muito longe do Brasil fora do Brasil um país estranho e quando aquele homem chegava na porta eu chegava na próxima porta também e o meu Deus mandava eu dizer isso pra igreja irmãos quando aquele homem chegava lá meu Deus quando aquele homem chegava lá eu vi quando a porta se abria e um ser estranho pegava aquela mala de dinheiro irmãos eu fiquei Deus o que tu quer de mim Deus eu sou tua filha o que tu quer pra quem tu me trouxe aqui e eu com intimidade com Deus e eu vindo a voz de Deus claramente no meu ouvido e quando aquele homem falou assim olha eu vi eu como ministra do meu Deus eu vi claramente aquele homem sendo assim olha destrói o Brasil e eu disse meu Deus você também paga destrói o Brasil destrói os crentes na terra destrói tudo se tu não quiser eu venho pegar a devolução o nosso dinheiro e eu se atende o que que é isso meu Deus me volta pra minha calça secou irmãos olha daqui a pouco aquele homem deixava-se as portas aquele ser lá dentro pegava aquele dinheiro e ele disse ó faz tudo o que eu te mandar amados aquele homem voltava no ar e eu vinha seguindo aquele homem meu Deus você que ia me trazer aquele homem e aquele homem mão diante do Senhor Jesus e aquele homem entrava justamente eu vinha ele encostado ao presidente Jair Bolsonaro eu vinha ele ali com ele e o Senhor dizia filha ver mais eu dizia não Senhor eu não aguento eu quero dizer pra vocês sim que eu fui covarde em não fazer esse vídeo desde quando aconteceu a tragédia de Brumadinho desde quando aconteceu aquela tragédia dos meninos queimados lá no Rio daquela daquela assim gente dessa guerra na Venezuela e Deus dizia ai Beti se hoje não abrir a boca e falar pro meu povo o Senhor mandava eu dizer você vai situar as igrejas na terra que agora é hora de união rótulo não leva ninguém ao céu e que ele vai permitir satanás mais uma vez mais uma vez fazer algo pra você crer que Deus existe as igrejas estão acomodadas e eu disse assim não porque eles são um café do presidente e ele dizia olha ai ele me mostrava aquele homem irmão seu pó ai Brasília eu reconheço essa pessoa sim e aquele homem pelas costas do presidente ó ó tá acontecendo isso e isso parabéns tá surgindo resultado quando alguma coisa boa acontece ó cuidado vamos aí pegar nosso dinheiro de volta irmãos eu fiquei se dar resíduo eu falei Deus porque tem que ser sim Deus acima de tudo nessa vida e eu disse ao Senhor porque tu me trouxe aqui porque tu me levou aqui porque tu tá me mostrando tudo isso ele disse filha há uma desunião do meu povo na terra há uma desunião das igrejas na terra e eu quero unir o meu povo porque eu estou vindo a buscar a minha igreja e eu quero dizer sim que tudo que o presidente faz Satanás joga pra frente eu não estou te vendo mas o Senhor me mostra sim e o Senhor me mostrou claramente um médico preocupado com a sua saúde e lá lá naquele lugar fora do Brasil a única uma das coisas Satanás pediu a sua morte e eu vejo o Senhor o presidente de novo voltando pro hospital e olha o Senhor e o Brasil crer que Deus é na minha vida ele vai dar mais um sinal eu não sei esse sinal eu não sei se vai ter uma tragédia eu não sei se alguém famoso vai partir eu não sei o que vai acontecer mas que vai haver mais um choro aqui pra todo mundo conhecer que Deus é Deus mas o culpado é os crentes aquelas pessoas que se descrentem e não querem adorar a Deus é aqueles que são amantes de si mesmo é aqueles que não querem de verdade entregar suas vidas na mão do Senhor e eu quero dizer pra você que está vendo esse vídeo se prepara que mais um sinal Deus vai dar ao Brasil Deus vai mostrar via reportagem nacional internacional mais algo que vai acontecer que vai dolorir muitos corações eu quero dizer pra você pastor pastora vamos se unir vamos tirar o rótulo de igreja vamos adorar a Deus num socorro numa comunhão porque o meu Deus está irado com a terra chegou a hora de Deus separar o joio do trigo chegou a hora de nós nos unir de verdade e esse Deus mandou dizer pra você ministro na palavra de Deus que sente o poder de Deus agora que ele vai te dar autoridade sim dentro da casa dele que ele te deu bom tem mais seis minutos já já a gente escuta mas praticamente as principais partes com relação a Bolsonaro já falou lembrando que esse vídeo se você ver aí 2020 em outros canais na realidade ele fora feito em 2019 em março por ali inclusive ela fala alguns dados que ocorreram no ano passado a crise na Venezuela ela fala grumadinho e fala também daquilo que ocorreu no centro de treinamento do Flamengo na Gávea então ela diz que foi arrebatada primeiro tem que saber como é que esse arrebatamento dela será que foi visão será que foi sono será que foi arrebatada no pensamento porque o que eu entendo por arrebatamento é outra coisa eu entendo que ele foi arrebatado o Enoque foi arrebatado que Filipe em Atos Apóstolos capítulo 8 versículo 40 diz que ele foi arrebatado 39 40 enquanto saiu da água o Espírito do Senhor arrebatou o Filipe e não viu mais o Eunuco e o Jubiloso continuou o seu caminho e Filipe se achou em Azoto indo passando pronunciar o Evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia esse arrebatamento no Espírito será que foi literal ou foi talvez um estado um estado de felicidade de Filipe que quando ele viu ele já estava em outra cidade como ocorre geralmente quando a gente está extasiado alegre a gente acaba passando por um lugar e por se dar conta já está em outro ou a gente está caminhando distraído e quando veio já estava no caminho praticamente de casa isso me ocorreu várias vezes inclusive numa época por exemplo eu tinha depressão forte e eu caminhava para atenuar aqueles problemas de bicicleta quando eu via dar por conta uau eu caminhei estudo eu desde o ano que eu fui já estou em casa será que não era esses arrebatamentos que tem de igrejas neopentecostais muitos até oriundas da Deus e Amor também da Assembleia obviamente que diz que foi no inferno foi no céu eu não creio porque você não tem nenhum registro bíblico disso você tem sonhos você tem visões você tem arrebatamento de fato como eu creio que Elias e Enoque foi mas no caso de Filipe não foi necessariamente um arrebatamento no espírito talvez o espírito sai e o corpo fica uma espécie de quase morte até posso pensar que isso aconteça uma experiência de quase morte agora o arrebatamento que é arrebatado aqui em Filipe não é o arrebatamento que ela disse que foi arrebatado Filipe se foi de fato literal eu até creio que pode ter sido ele foi saiu da cidade para outra o espírito de Deus rebatou ele ou pode ter sido naquele caso que eu falei que a pessoa está tão entusiasmada com entusiasmo com alegria e vai pra lá aí ela disse que viu o presidente Bolsonaro lembrando isso foi lá em fevereiro e março de 2019 em fevereiro e março de 2019 o Bolsonaro estava indo para o hospital teria até ido em janeiro não me recordo precisamente se março talvez em março sim para fazer aquelas cirurgias para cicatrizar as feridas vamos dizer assim ou para melhor dizendo arrumar ali que fora feito o estrago tirar aquela bolsa de colostomia e outras coisas mais adivindo daquela facada os prejuízos vamos dizer assim então ela joga essa profecia ou esse arrebatamento teria visto o Bolsonaro novamente no hospital se ele foi já era deduzível já era previsível que ele iria até porque ele teria que fazer outras cirurgias agora o fato de ela ter dito que tinha alguém que era maligno era perverso e estava pagando o trem outra pessoa para fazer algum mal com o Bolsonaro vamos acabar uma coisa que não bate primeiro vamos acabar com o Brasil depois vamos acabar com a terra terra é uma coisa Brasil é outra Brasil é o país do planeta na terra ou vai acabar com o Brasil vai acabar com a terra ou só vai acabar com o Brasil aí depois ela vem vai acabar com os crentes tudo vai acontecer algo aquela coisa toda o que nós tivemos em 2019 tivemos mortes de alguns famosos Gugu por exemplo mas nada tão estrajecedor isso qualquer adivinha e outras coisas que ela fala é óbvio mas vamos seguindo porque depois eu vou comentar mais você separa sim aqueles que estão te enclamando dentro da casa dele para que haja só uma nação para que ele venha buscar rapidamente o povo na terra e ele manda dizer mas satanás tem sem falta vida de muitos jovens desde pequenos no piso das drogas nos hospitais não é a doença canal não é satanás encher os hospitais porque tudo que o presidente quer você algo é desviado para aquela solução imediata porque é satanás agindo e alguém que está próximo ao presidente está com traição sim meu Deus me mostra claramente eu faço o que é minha família tem que dar a pessoa liga para lá e mora com aquele bruxo maldito a qual deu ordem a todos demônios de todo o país para achar esse grande dinheiro que ele recebeu eu eu como ministra da palavra de Deus humilde da maneira que eu sou eu quero dizer para você uma coisa meu amado minha amada se você é o homem de Deus que tem livrado você que tem te dado o amor no teu coração vamos amar as almas de verdade vamos parar de pensar em nós mesmos vamos deixar o nosso ego de lá poxa aconteceu alguma coisa por uma tira muito triste sai para trabalhar esquece sai para cozinhar sai para viver sua vida e esquece de amar de verdade esquece de fazer um sacrifício de verdade você pode não gostar do presidente você pode não gostar de algumas pessoas mas olha são o mesmo Deus que fez você fez eles e a Bíblia manda a gente amar uns aos outros e essa calamidade toda no Brasil o Senhor me mostrava que é satanás agindo e grande choro para ver qualquer momento novamente escreve o que eu estou falando porque o meu Deus não é Deus de brincadeira parou é satanás que faz tudo isso mesmo ou é cumprimento da palavra a Bíblia diz Cristo disse que naqueles dias existiriam falsos profetas pestilências terremotos guerras comodos e guerras reino contra reino nação contra nação e por aí em diante por isso que a gente tem que examinar a palavra de Deus colocando delegando toda a culpa em satanás não é a ação de Deus é mister acontecer determinadas coisas necessário porque inclusive satanás é obra de Deus não é? Deus não fez satanás mas se arrependou claro perdeu a glória satanás como Jesus disse entre aspas ali não fala necessariamente satanás ou do mercenário que vem para matar roubar e destruir mas o Senhor veio da vida e vida com abundância no entanto o cenário para cumprimento da palavra é de caos e se satanás está agindo ou se está cumprindo alguma coisa também é permissão de Deus pois o mundo jaz no alí e o Deus desse século trabalha então a coisa para a gente analisar é bem complexa é uma linha tene é uma linha muito tênue muito pequena da diferença de dizer que é satanás para cumprimento da palavra Deus permite como permitiu satanás entrar em Judas e trair Jesus Cristo não estou com isso querendo culpar Deus eu estou dizendo que muitas coisas que muitos dizem que é satanás na realidade é permissão de Deus porque tem um propósito é isso que eu estou dizendo e às vezes não adianta nem orar porque vai acontecer como já estava previsto em profecia que o Senhor Jesus iria padecer na cruz do Calvário e faleceu Pedro dizia não Pedro dizia não Jesus repreendeu o satanás de Pedro olha só vamos vamos seguindo vamos vamos pegar o evangelho de verdade vamos nos unir vamos ir por todo mundo sim não vamos ficar cantando orando dentro de quatro paredes não irmão vamos buscar a alma rápido vamos amar vamos parar vamos parar de querer riqueza porque quando você morrer tudo vai ficar aí é a alma que vai prestar conta diante de Deus e Deus me mostrava sim sim diante de Deus os médicos preocupados e eu vi algum médico chamando o presidente dizendo cuidado com a sua saúde mas não falou a verdade para ele cuidando com a sua saúde olha irmãos o Senhor meu Deus que eu sigo de mensagem de Sadraque e Abednego vai mostrar a você que em quanto tempo o que Deus me mostrava ele vai dar esse sinal não tem errado para provar a você que é necessária a união das igrejas não tem errado dois tempos difíceis vai chegar aonde por nós Deus está unido de verdade uma igreja de Cristo como a Bíblia quer e eu peço a você meu amado em nome de Jesus em nome de Jesus mude a sua vida se você é chamado por Deus não discrimine o pequeno não não haja querendo riqueza para dentro da sua igreja e abandona aqueles com o meu de não porque nós vamos prestar conta adiante do nosso salto diante de Deus e eu ministra da palavra de Deus vim sim satanás aquele homem pagando aquele demônio para fazer mais uma progédia no Brasil e olha ele está aí que ele está acompanhando passo a passo que há alguém demente lá naquele do pé e aquela pessoa está lá de engano avisando tudo o que acontece eu quero dizer vamos desmascarar esse satanás vamos entrar no Brasil agora na campanha meia noite junto comigo porque olha eu disse a Deus o porquê eu disse a filha ele para parar de madrugada para de dia ser noticiário pelas imprensas eu disse a Deus o que é isso o que é isso então é pela madrugada sim se o seu filho ficado é dito corre para o hospital então vamos correr aos pés de Deus igreja amada na terra porque satanás sim eu para destruir famílias precisa ver assim vamos derrotar esse satanás em nome de Jesus eu quero creio em Deus que Deus abençoe a sua vida que Deus possa responder seu rosto sobre ti conte comigo para a gente identificar em oração porque vem água aí para o Brasil aguarda e espere é mais um sinal que Deus vai dar do que então essa humilde pessoa para falar que Deus abençoe você em nome de Jesus vamos orar pelo nosso presidente porque querendo ou não você gostando dele ou não ele é uma alma ele é um ser que precisa das nossas orações que Deus abençoe você em Cristo Jesus oh aleluia eu creio em ti obrigado Deus fiz o que tu mandaste muito obrigado Jesus muito obrigado ó Deus muito obrigado mais ou menos né quando ela diz que a gente vai orar com o presidente é verdade a Bíblia tem coragem não só pelo presidente mas todas as autoridades do Brasil e do mundo inclusive até para o que já foi presidente os que já foram né Dilma Lula o Fernando Henrique Cardoso para que eles venham se converter ao evangelho o Sarney o Collor e por aí em diante ou o Temer também então a questão é o seguinte dá para perceber que ela talvez tenha alguma idolatria adoração pelo mito Bolsonaro e aí ela diz que teve um arrebatamento que tinha traição olha de trair o Bolsonaro está cheio mesmo não se pode até ter dito que um dos traídos seria o Gustavo Bebian que até acabou falecendo recentemente mas ele disse que na realidade ele foi traído antes de falecer só que o governo Bolsonaro não é 100% correto vamos dizer assim defende as igrejas algumas igrejas algumas lideranças que gostam que estão contrárias à palavra de Deus que defende a teologia da prosperidade como o próprio Edir Macedo inclusive eu estava vendo um vídeo onde o Bolsonaro fazia homenagem aos 42 anos da igreja universal fazia não participava porque a universal tem seu partido que é o partido republicano brasileiro então está tudo junto e misturado outra coisa a ser analisada é que o Bolsonaro ele defende até algumas pautas cristãs contra o aborto contra a ideologia de gênero é favorável à família tal mas só que o camarada é falucioso por que ele é falucioso porque muitas coisas que ele diz ele não come na praia por exemplo ele defende a família mas está no terceiro casamento bibicamente não é muito correto isso eu não vou julgar quem vai julgar é Deus mas a gente aprendeu que não é muito correto ainda mais triste casamento outra coisa ele fala que ele defende os princípios cristãos e tal a senhora que ele fala coisa que é bom para ele realmente ficar calado não era bom ele ter falado ou seja ou seja não se coatuna com aquilo que o evangelho prega equilíbrio e tal e por aí vai outra questão o Bolsonaro em toda igreja que ele vai aceita Jesus aceitou está aceitado mas é para que ter feito político será que se não tivesse feito político o Bolsonaro realmente seria esse cristão tão grande assim todo mundo cultua ele hoje pela manhã teve alguém que quando o Bolsonaro saia ali para dar entrevista para os jornalistas Deus é contigo Deus é contigo não temos eu sou um fanático será que ele vai dizer Deus é contigo não temos um mendigo por exemplo essa pastora também será que diz para Deus recuperar a pessoa que está lá nas profundezas não cabe a mim julgar mas a gente para analisar tem essas coisas também bom aí diz que tem trairagem do governo mas isso é patente que tem até o Amito Mourão é um sujeito confiável o cara tem ligação com a esquerda contra pautas cristãs inclusive agora com relação ao corona se manifestou a favor da quarentena sendo contra o próprio discurso do Bolsonaro tá eu não estou aqui para analisar o Bolsonaro político eu estou para analisar algumas condutas dele que tem a ver com o Evangelho ou não e principalmente analisar essa profecia esse arrebatamento é de Deus não é de Deus o que eu creio que seja que pode ter sido não digo que não seja algum tipo de revelação mas pode ela mesmo ter tido um som e uma visão ela diz que é arrebatamento arrebatamento é outra coisa aliás eles nem sabem o que significa a própria palavra arrebatamento não sabem o que é rápido não sabem a origem etimológica da própria palavra enfim tudo é arrebatamento ah, fui para o inferno fui para o céu não, você teve um som teve uma visão talvez olhe lá e não foi arrebatamento eu não concordo com essa questão do arrebatamento ainda que muitos vão dizer ah, mas a Bíblia diz que se crê-los fará-se coisas maiores que Cristo fez mas não é nesse sentido em milagres em obra evangelística não é coisa absurda olha, eu vou ser sincero até eu poderia crer em arrebatamento desde que não houvesse propagação do mesmo DVDs para vender um testemunho como ocorria no passado com sons com visões não tivesse o fito mercantil porque tudo que o Senhor fazia era ligar e ele recebia de alguma maneira assim como os discípulos porque Deus faz a coisa acontecer diferente de hoje que existe um mercado mercado de profetada de revelamento de sonhos de visões de arrebatamento a pessoa vai para a igreja porque lá tem arrebatamento lá vem satanás lá vem Deus então eu vou lá aí mente que nem uma vez eu vi lá no culto do Júlio César o Júlio César disse olha, eu estou vendo aqui um anjo eu estou vendo um anjo aqui seria lá no outro canto da igreja perto da janela outro anjo aqui aí ele chama uma irmãzinha lá né irmã ou a irmãzinha está junto com ele eu não me recordo mais né irmão você não está vendo o anjo aqui ela começa a fingir assim ele está aqui eu estou vendo ele aqui não estou vendo nada não entendo não entendo certa feita eu achei que eu estava vendo um anjo eu estava no culto da luz divina que o missionário da Miranda da IPDA fazia estava na sede de Florianópolis início da minha conversão não era nem batizado mas já sentia a vez nesse Espírito Santo já era até batizado com o dom de línguas então eu fui lá com aquela fé toda que eu tinha de novo convertido de tal entupiamente começaram agora nós começamos a cantar aquele hino glória glória aleluia glória glória aleluia e aí eu fiquei assim me concentrado como quase estava abrindo parece que eu vi uma luz divina mesmo parece que eu vi uma luz grande mas não era era o efeito da luz forte do próprio ambiente da igreja estava perto dos meus olhos eu achei que fosse a luz divina não duvido que Deus possa aparecer como uma luz divina ou que o missionário não tenha visto mas eu ali necessariamente foi por conta da luz é a mesma coisa tem uma luz aqui nós estamos fazendo eu estou fazendo essa transmissão aqui até que eu possa apagar a luz aqui ficou escuro aí tem essa luz aqui se eu fechar os olhos assim e abrir aos poucos parece que tem um claro bem grande pode fazer essa experiência então é efeito da mentalidade certa da gente tá agora não quer dizer necessariamente que muitas coisas que ela disse não seja verdade traição do governo tá tendo tantos outros tiveram inclusive o governo Lula também teve traição agora o formato que ela fala estrejeito né e berrando aquela coisa de arrebatamento enfim a gente tem que ficar com a palavra de Deus outra lembrando deixando bem claro não é profecia ou arrebatamento de 2020 como já estou colocando aí vídeo não está se cumprindo com o coronavírus não não está se cumprindo com o Bolsonaro no médico não se cumpriu entre a porque já era presumível como já disse a já vista que ele teve que fazer várias cirurgias para correção ali daquele mal Bolsonaro depois disso nunca mais foi para o hospital teria pegado o corona ele desmentiu isso ok não gosto de fake news não gosto de sensacionalismo gosto daquilo até que o Bolsonaro utiliza como lema mas eu levo com seriedade que é João 8 32 conhecereis a verdade e a verdade vos libertará mas a verdade não é a minha a verdade é a palavra de Deus que é Jesus Cristo boa noite e até o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti